A lei do inquilinato veio no mesmo sentido de outras legislações daquela mesma época, após a Constituição Federal de 1988, para proteger determinadas categorias que mereciam proteção dentro do novo espírito constitucional, como, por exemplo, o Estatuto do Crédito do Adolescente, que é de 1992, a Lei do Bem de Família, de 1990, e vários outros diplomas que, naquele começo dos anos 90, trouxeram essas proteções necessárias, pensando em certos princípios que a Constituição nos otorgou. É um tipo de legislação que vai merecer constantes atualizações, alterações, porque é uma lei que trata de situações muito próximas do cidadão. Todo mundo já foi ou vai ser, alguma vez ou muitas vezes na vida, locador ou locatário, residencial ou comercial. Quem não foi ainda enquadrado nessa condição é porque não tem idade ainda para ser. Mas outras situações peculiares de leis são específicas de certas pessoas e nem todas vão passar por isso, como, por exemplo, nem todo mundo vai ser preso, nem todo mundo vai ser casado, nem todo mundo vai ser empresário, mas certamente todas as pessoas serão, um dia, locadores ou locatários ao longo da sua vida. Por isso, sendo uma lei muito próxima do dia a dia do cidadão, do que acontece com o cidadão, é natural que essa modernização, que essas alterações de atualização e de readequação aconteçam com frequência. Dessas três atualizações, uma diz respeito ao interesse de um tipo específico de locatário, que são as entidades religiosas devidamente registradas. Acontecia que, para hospitais, clínicas de saúde, estabelecimentos de ensino autorizados pelo poder público, existiam algumas peculiaridades no tocante a despejo e a denúncia vazia. Não existia, como não existe ainda, denúncia vazia para as locações comerciais destinadas a clínicas de saúde, por exemplo, e estabelecimentos de ensino. O que é a denúncia vazia? É um desejo, ao qual é assegurado o efeito jurídico do locador, de retomar o imóvel ao final da locação, depois de fim do prazo estipulado, sem precisar declinar o motivo. Essa é a chamada denúncia vazia, porque não tem um motivo necessário para ser abordado. Com essa lei de 1996, que é a Lei 9256, os estabelecimentos religiosos devidamente registrados passam a ter esse direito de não ver o seu contrato de locação rescindido por denúncia vazia logo após o fim do contrato, ou seja, as igrejas foram equiparadas a estabelecimentos de saúde e estabelecimentos educacionais regularizados. E, além disso, quando houver necessidade do proprietário estabelecer uma construção no imóvel que aumente mais de 50% a área útil, isso também geraria para as clínicas de saúde, para os estabelecimentos educacionais, a possibilidade de um prazo maior para realizar a desocupação, que pode ser de até um ano. E essa possibilidade de um prazo maior foi estendida pela mesma lei de 1996 para os estabelecimentos religiosos devidamente registrados. A mais relevante alteração que aconteceu na Lei do Inquilinato foi pela Lei 12.112 de 2009. Eu destacaria dessa lei seis alterações mais relevantes. A primeira é no tocante à alocação em que ocorre separação judicial ou fim da união estável ou divórcio de um dos ocupantes e remanesce naquele imóvel o cônjuge ou companheiro. Na sistemática original da Lei do Inquilinato, a alocação prosseguia com aquele cônjuge que ficava no imóvel, com aquele companheiro que ficava no imóvel, entretanto, o fiador era perdido porque a fiança é estabelecida em caráter personalíssimo. O fiador afiança o locatário específico. Ele garante que o locatário vai pagar aquele locador. E é essa a obrigação do fiador, de mostrar que se o locatário não pagar, ele, fiador, se responsabilizará pelo pagamento do aluguel e das obrigações contratuais. Então, o locador, na situação original da Lei de 1991, precisava, então, solicitar a constituição de um novo fiador para aquele cônjuge ou companheiro remanescente. Com essa alteração de 2009, o fiador é que vai ter que tomar a iniciativa, depois de comunicado dessa subrogação locatícia, de, em 30 dias, avisar o locador que ele não quer mais permanecer. Se ele não avisar em 30 dias, ele vai ter que permanecer até a entrega das chaves depois do final do contrato. E se, por acaso, ele o fizer, ou seja, ele comunicar que deseja se desligar daquele contrato de locação, ainda assim ele vai responder durante 120 dias posteriores à notificação ao locador pelas obrigações contratuais. Portanto, inverteu-se. O locador perdia a garantia fidejussória e agora é o fiador que tem que tomar a iniciativa de rescindir a garantia fidejussória. E se não o fizer, no prazo de 30 dias, essa garantia permanece até a finalização do contrato com devolução das chaves. A segunda alteração relevante dessa lei de 2009 foi a questão de até onde o fiador responde no contrato de locação. Passou a acontecer, no começo dos anos 2000, uma dúvida e um debate judicial no seguinte sentido. O fiador que assinava num contrato com prazo determinado, em geral de um a três anos, no mercado do Distrito Federal, pelo menos, ele somente seria responsável enquanto aquele prazo estivesse em vigor. Ultrapassado aquele prazo e se não houvesse um novo instrumento contratual, um termo aditivo, ou mesmo um novo contrato de locação, o contrato entrava no chamado prazo indeterminado. E a jurisprudência dos tribunais, chegou até o STJ, passou a dizer que o fiador, então, se considerava exonerado, liberado das obrigações contratuais após o fim do prazo inicialmente ajustado. Essa lei de 2009 veio resolver esse debate jurídico para dizer que o fiador será responsável pelas obrigações até a devolução das chaves de imóvel ao locador, independentemente de ter sido ou não ultrapassado o prazo inicialmente fixado no contrato escrito de locação. A terceira alteração relevante desta mesma lei de 2009 foi uma que dá muito o que falar, mas ainda não está sendo muito utilizada. Que é o seguinte, quando um contrato está desprovido de garantia, seja por não ter sido contratada essa garantia no começo, seja por essa garantia ter sido perdida, por exemplo, mediante exoneração do fiador, ou mediante falecimento do fiador, e não tivesse sido reposta essa garantia, o locador tinha que entrar com a ação de despejo e ele precisava esperar o trâmite da ação de despejo numa situação crítica. Veja, ele ficava lá seis meses, há um ano, talvez o trâmite do processo judicial dessa natureza, com um locatário inadimplente habitando o imóvel ou utilizando comercialmente o imóvel e sem a certeza de que aquele aluguel, durante aquele período do trâmite judicial, iria um dia ser pago para ele, locador. Com essa alteração de 2009, se o contrato tivesse sido feito sem nenhuma garantia, o locador consegue, do juiz, uma liminar no começo da ação de despejo para que o locatário saia em 15 dias do imóvel. Para isso, basta que o locador demonstre que não há garantias no contrato e preste uma calção de três meses do aluguel para eventuais problemas futuros. Essa calção depois é devolvida ao locador ao final da ação de despejo que tiver sido julgada procedente. Mais uma alteração relevante dessa lei de 2009, dentre as seis que eu gostaria de destacar, é que quando um locador precisava cobrar o aluguel de um locatário inadimplente e, ao mesmo tempo, despejar esse locatário, ele precisava entrar com a ação de despejo contra o locatário, que era o titular da relação jurídico-locatícia e precisava entrar paralelamente com outro processo de execução contra o locatário e fiadores, já que os fiadores responderiam também junto com o locatário pelo débito. Eram duas ações judiciais. Com essa alteração, o locador pode apresentar uma única ação de despejo acumulada com cobrança de aluguéis e encargos, sendo que o locatário é citado para a questão de despejo e o locatário e fiadores são citados na mesma ação para a quitação dos valores inadimplidos. A quarta alteração relevante dessa lei de 2009, que, repito, foi a lei que mais trouxe alterações até hoje na lei do inquilinato, é no tocante ao prazo para usar o Instituto da Emenda da Mora. Como que acontece? O locatário instado pela citação numa ação de despejo, ele pode no prazo fixado pela lei depositar o valor do débito inadimplido, claro que com correção, juros, custas, honorários advocatícios, mas fazendo esse depósito que se chama Emenda da Mora ou Purga da Mora, essa ação de despejo é extinta. Até quando que o locatário pode fazer isso? Na sistemática original da lei do inquilinato, o locatário poderia fazer essa emenda da Mora duas vezes num período de 12 meses. E agora com essa alteração 2009, o locatário só pode fazer isso uma vez num período de 24 meses. Significa que se ele já tiver praticado a emenda da Mora nos últimos 24 meses contados retroativamente da propositura da ação de despejo, ele não poderá fazê-lo de novo. Então, essa ação de despejo vai até o seu final e vai ser julgada procedente pela inadimplência. E a última alteração interessante nessa lei de 2009, que é a lei 12.112, é que quando um locador ganhava uma ação de despejo, ele poderia executar provisoramente aquela sentença de despejo. Então, ainda que o locatário recorresse para o Tribunal de Justiça, o locador podia executar a sentença e conseguir o despejo. Bastava que ele fizesse uma calção que o juiz estipulava entre 12 e 18 meses do valor vigente do aluguel. Essa calção era considerada muito alta. Se fosse, por exemplo, o aluguel de uma kitnet por R$ 1.000, o depósito poderia ser de até R$ 18.000. De modo que essa lei de 2009, nesse particular, reduziu essa calção para execução provisória do despejo. Ou seja, a execução pode ser feita mesmo sem o trânsito em julgado da ação, que era 12 a 18 meses e agora a calção vai ser fixada pelo juiz entre 6 e 12 meses do aluguel vigente. Por último, uma lei de 2012, número 12.744, trouxe uma nova modalidade de locação chamada Built to Suit. Built to Suit, numa tradução livre, seria construir para servir. construir para servir alguém. A quem? Ao locatário. Como é que funciona a Built to Suit? Toda vez que o locador fizer a aquisição ou a construção ou uma reforma substancial no imóvel, seguindo interesses, orientações e diretivas do locatário que vai alugar aquele imóvel, estamos diante de uma locação dessa natureza, nessa modalidade nova trazida em 2012. Então, o locador adquire um terreno ou constrói um terreno ou reforma substancialmente imóvel de acordo com o desejo e com as orientações para atender, para servir aquele locatário específico. Para essa modalidade, a lei disse que prevalecerão livremente as condições pactuadas no contrato. E, um dos pontos mais interessantes foi a questão da multa contratual. atualmente, para as locações em geral, o locador não pode pedir o imóvel antes do fim do prazo do contrato. O locatário todavia poderá devolvê-lo antecipadamente pagando uma multa que tiver sido pactuada no contrato. Multa esta que, inclusive, sofre uma redução proporcional. Digamos que, num contrato de um ano, a multa seja de dois aluguéis. Se o locatário, quando for devolver antecipadamente, após, por exemplo, seis meses de locação, já tiver cumprido adequadamente esses primeiros seis meses, que é metade, ele pagaria apenas um mês de aluguel de multa em razão dessa redução proporcional operada. No caso da Built to Suite, ou seja, essa nova modalidade criada pela lei 12.102, 2002, o locatário deverá pagar a multa que tiver sido fixada no contrato sem nenhuma redução proporcional e essa multa pode alcançar até mesmo a totalidade dos valores que faltam para o fim do prazo contratual estipulado. Explico. Se a modalidade adotada de Built for Suites tiver previsto um prazo de cinco anos de locação e depois de um ano o locatário venha fazer a devolução do imóvel, ele pode ser compelido, sim, se isso tiver constado do contrato, a pagar os restantes quatro anos de locação a título de multa para o locador. Parece exagerada? Pode parecer, mas ela é devidamente justificada, uma vez que nessa modalidade específica o locador só fez aquele investimento de aquisição, construção ou reforma substancial porque ele estava com essa perspectiva assinada em contrato constante das tratativas de que o locatário ficaria lá por cinco anos e exatamente essa locação de cinco anos nessa hipótese do exemplo é que traria para o locador a compensação do investimento inicialmente feito que foi feito exclusivamente no interesse e segundo orientações e diretivas passadas pelo locatário. A lei do inquilinato ela não é a primeira legislação de defesa do inquilino. As relações jurídicos locatistas já vem sendo há décadas regulamentadas por legislação e como toda lei a intenção dela foi de fato tentar regulamentar da maneira mais justa eficaz possível essa relação jurídico locatícia que é tão comum no direito civil e tão importante para o próprio desenvolvimento de um país. veja que um locador que não se sente seguro para otorgar a outra pessoa a posse do imóvel de sua propriedade ele prefere deixar aquele imóvel fechado.